Ao todo serão disponibilizados cerca de R$ 15,8 bilhões para mais de 20 milhões de beneficiários até o final do calendário do exercício 2020-2021. O abono salarial ficará disponível para saque até dia 30 de junho de 2021. O valor do abono salarial varia de R$ 88 a R$ 1.045, de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano base 2019. O trabalhador pode consultar o valor do benefício no aplicativo Caixa Trabalhador, no site da Caixa ou pelo telefone 0800 726 0207. Os trabalhadores com direito a receber o benefício no calendário 2019-2020 que não realizaram o saque até o dia 29 de maio de 2020, terão uma nova oportunidade de sacar os valores. O abono salarial referente àquele exercício será liberado novamente no calendário 2020-2021. O saque pode ser realizado a partir do dia 16 de julho de 2020 e vai até o dia 30 de junho de 2021, nos canais de atendimento com cartão e senha Cidadão ou nas agências da Caixa. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente para empregador inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, por pelo menos 30 dias no ano base 2019, com remuneração mensal de até dois salários mínimos. Também é necessário que os dados estejam corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Social RAIS, ano base 2019. Quem possui o cartão do cidadão e senha cadastrada pode se dirigir a uma casa lotérica, a um ponto de atendimento Caixa Aqui ou aos terminais de autoatendimento da Caixa. Caso não tenha o cartão do cidadão e não tenha recebido automaticamente em conta, o valor pode ser retirado em qualquer agência do banco, apresentando o documento de identificação oficial com foto.